991 11 14 43 boa tarde nico sou sua fã número 1 mas não era a menina de ontem que era o número 1 na de ontem era ela né essa que é de hoje é verdade é manda abraço para os meus filhos hoje é o dia dos filhos hoje é dia dos filhos é o pai seu pai não mandou nada o gabigol seu pai mandou um parabéns aí negócio dia dos filhos não e o pantarinha rubin nem lembrou que você existe pantarinha hoje é dia também o rubin testando de filho não é quem vai lembrar hoje é dia dos filhos mãe pelo amor de deus mãe hoje é dia dos filhos só não mandou nada hoje é dia dos filhos na monê aplausos pra nós que somos filhos o filho ganha presente sim a minha mãe não comprou nada pra mim não é o dia do filho aí minha mãe tem que comprar presente pra mim eu que tenho que comprar presente minhas filhas eu sou filho também jarão ué não então não quero não mãe porque o senhor vai me dar um presente eu vou comprar dois não quer um negócio de presente não vivos filhos beckenbauer nome do filho dela aí jogou bola em franz beckenbauer beckenbauer laura e leonardo adoro seu programa abraço pra você equipe um beijo pra você marlene próximo o povo tá parando de colocar o bairro e a cidade em se não colocar o bairro e a passagem não em viu hoje a pergunta pessoal aí qualquer seu bairro e a sua cidade coloca pra mim aqui é ué boa tarde nico sua claudineia e esse é o meu marido quero fazer um pedido pra ele vai troca trilha aí gabigol pelo amor de deus ao pedido ao vivo no balão geral gente põe a trilha de romântica bigol cuidado em não é trilha de negócio suspensos não gabigol põe uma trilha para ocupar eu falar desse pedido de casamento aqui bem romântica o gabigol o gabigol sobe 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 não é essa você me machuca sobe 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 a e fazer um pedido da visão eu tava muito nervoso ouçam músicas românticas líquido vamos lá mas como é que eu não dou o amor dela não tem nome não como é que eu vou falar O marido dela vai casar com ele de novo É isso mesmo, vamos lá O nome dele é marido, marido Esse barbudão bonito aqui A Claudineia está falando assim Amor Vígula Casa comigo Ponto final Não, ela, casar com ela, Lamonier Lamonier, estou formando isso pra gente ali Ela está dizendo, ela, abre aspas Ela, amor, ela Casa comigo, ela Aí ela fala pra mim agora Pode tirar a trilha, que agora está falando pra mim, Gabigula Nico, você é meu Casa com a mulher logo, moço Pelo amor de Deus Pedido ao vivaço aqui no BG Boa tarde, Nico Meu nome é Emanuele Cadete Moro em Periquito, bairro Serraria, Minas Gerais Minha mãe adora seu programa, não perde um dia Aí, ó Manda um abraço pra ela O nome dela é Maria José E manda pro meu pai E minha madrasta Tuca e Le Reis Eles gostam muito do programa também Aí, Emanuele agradou todo mundo E dá bem que todo mundo Com a mãe, com a madrasta E com o papai Tamo junto Um beijo pra vocês aí Viva Serraria Viva Periquito Ó, quem é, hein Taís Boa tarde, Nico Sou de Tóflotone Manda um abraço pra minha mãe, Andréa Eu falo muito de você pra ela Que mora em Belo Horizonte Vou filmar você E vou mandar pra ela Você é o melhor apresentador de todos Hein Vai filmar agora? Ela vai filmar agora, Jarão? Será? Perguntou É agora, Jarão? Já tá filmando? Tô começando Começa a filmar agora de novo, minha filha Faz igual na televisão Apaga esse que você gravou aí Aí você conta 3, 2, 1 e aperta Aí tá valendo Vai agora 3, 2, 1 Boa tarde, Nico Sou de Tóflotone Oi, Taís Que bom que você tá aqui Tamo junto Manda um abraço pra minha mãe, Andréa Sua mãe é fera Ah, dona Andréa É Ela diz lá Eu falo muito de você pra ela Que mora em Belo Horizonte Ah, Belo Horizonte é a capital de todos nós mineiras Um beijo pra sua mamãe, dona Andréa Vou filmar você E vou mandar pra ela Mande Mande Você é o melhor apresentador de todos Diz ela Melhor que todos De todos, Lamonier É, eu estive lá em Brasília Lá Tava perto dos feras lá Eles olharam assim Aí o cutucocinho é ele Que é o melhor de todos Que eles falam Não, rapaz É só lá na TV Leste Você tá doido É eu e o Saulinho aqui É a última, Jairão Já terminou de filmar, né, filha? O restante você tem que cortar A edição Aí você chama o Jairão É